Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento, a compreensão de todos, para que todos possam entender a sua vontade, a sua palavra, discernir aquilo que ele deseja de cada um de nós. E uma das coisas que, com certeza, o Espírito Santo veio para nós, veio nos possuir, é para que nós pudéssemos ter capacidade, condições, força, coragem para santificar o nome do Filho dele, Jesus. Presta bastante atenção nisso, porque a sua vida depende disso. A nossa vida, nossa salvação é eterna. Jesus, na oração do Pai Nosso, ensina, o primeiro pedido que ele faz, que ele nos ensina a fazer, é justamente isso. Santificado seja o teu nome. Não é assim? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vós orareis assim. Dois pontos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, o primeiro pedido é santificar o nome do Senhor Deus através da nossa vida. Primeiro pedido, santificado seja o teu nome. Como é que eu posso, na prática, santificar o nome do Senhor Jesus? Como é que eu posso santificar o nome dele? Como eu, um mortal, um vaso de barro, posso santificar, pedir ao Pai para que o nome dele seja santificado, santificado. Quando nós vivenciamos, quando nós nos comportamos, quando nós temos atitudes corretas de justiça, quando nós andamos na justiça, quer dizer, longe da injustiça, longe do pecado, da mentira, do engano, prostituição e todas as coisas erradas que é comum, que é moda nesse mundo, você sabe que no mundo a moda é o pecado. E quem não vive na moda do pecado é extraterrestre. E é isso que nós somos. Foi para isso que Jesus nos veio nesse mundo, para nos fazer extraterrestres, para que possamos, então, santificar o nome dele. Então, o mundo não crê em Deus, o mundo não crê na palavra de Deus. O mundo não aceita, rejeita a salvação, o mundo rejeita o Espírito de Deus. Mas nós, ao contrário do mundo, aceitamos, vivenciamos, cremos, acreditamos. Mas se a nossa crença, se a nossa crença, na palavra de Deus, não for vivenciada, praticada, exercitada, se a nossa crença não for obedecida, de acordo com o que nós dizemos, confessamos, então, de nada adianta dizer que somos cristãos. De nada adianta você, por exemplo, me dizer, ah, eu sou cristã, eu sou cristão. isso só vai somar ainda mais rigor no julgamento seu ou meu. Se nós confessamos Jesus como nosso Senhor e não o servimos, se nós o confessamos como nosso Salvador, o nosso Senhor e não o servimos, e vivemos apáticos daquilo que ele quer que nós vivamos. Então, eu estava assistindo a novela, a Bíblia, né? Então, lá, antes de o povo, antes de o povo passar pelo Rio Jordão, o povo queria saber o que ele tinha que fazer. E Josué estava esperando uma direção de Deus para dar essa direção para o povo. E, então, em dado momento, Deus falou com Josué para que santificasse, se santificasse, para que ele, então, pudesse ver a grandeza de Deus ali na sua vida e pudesse passar pelo Rio Jordão a pés enxutos. Ora, minha amiga e meu amigo, se nós queremos ver a grandeza de Deus em nossas vidas, se nós queremos ver Deus ser exaltado, glorificado, glorificado de verdade, então, nós, nós temos que viver uma vida separada, santificada, purificada, para que ele possa ser santificado em nossas vidas. Então, nós temos essa obrigação para com o nosso Senhor, que é contrário ao que o mundo vive, é contrário à moda desse mundo, aos costumes desse mundo. O costume desse mundo é prostituição, é bebedeira, com drogas, vícios, mentiras, enganos, traições, adultérios, roubos, corrupções. Isso é moda, é moda. Mas, para quem é de Deus, tem que haver uma santificação, quer dizer, uma separação. Santificar é separar, quer dizer, nós temos que ser separados do mundo, separados da moda, para que possamos, então, ver a grandeza de Deus ou as grandezas de Deus em nossas vidas. Então, o povo se santificou e, no dia seguinte, então, Deus respondeu, abriu as águas do mar, do Rio Jordão. E você que está me assistindo nesse momento, quer ver as grandezas de Deus na sua vida, então, você tem que viver uma vida santificada. Não adianta você querer combinar o pecado com a vida cristã. Não tem combinação. É a mesma coisa que tentar misturar a água com o óleo. Não dá. Não combina. Não adianta você tentar querer, de um lado, servir a Deus e, do outro, servir ao mundo. Não dá. Ou uma coisa, ou outra. Ou é, ou não é. Ou crê, ou não crê. Então, quando Jesus nos ensina a orar e diz, santificado seja o teu nome, ele está cobrando a nossa fé. Ele está querendo saber se a nossa fé é válida mesmo. Se a sua, se a minha, se a nossa fé, de fato, é válida. Porque crê, todo mundo crê, todo mundo... Tem gente que crê no Buda, tem gente que crê nos santos, tem gente que crê nas entidades. Mas qual a diferença dos que creem e dos que não creem? Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, seguem as suas palavras, obedecem a sua palavra. Só isso. É isso que você e eu, todos nós temos que fazer todo santo dia, toda santa hora, minuto e segundo. Nós temos que ser testemunhas, santificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto estivermos aqui na terra. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.